Vou de Yasu, tá? Mid. Vou jogar com o Deus do LoL agora, velho. E top, vai tomar no cu. Galera, o que vocês preferem, os sonhos ou a verdade? Sonhos. Sonhos, tá, falou primeiro. Lançou dois skins novas do Yasu, o Yasu Dragão dos Sonhos e o Yasu Dragão da Verdade. E aí, tipo assim, cada skin acho que é 1850. Se você comprar uma, 1850, comprar a segunda, ela vai pra 1006 de RP, mais ou menos. É igual a da Lux e a da Soraka. Já vou avisando já, vai, não ser jogado de aço. Solta, solta, solta. Legal. Caralho, eu tô em cima de um dragão! Asso é um dragão, velho. No Velcro, Velcro. Velcro não, no Aurelion. No Aurelion, falei errado. Caralho, né? O porré tu me embolado esse skin, moleque, tá montado no meu palco. Nossa, a boca tá até latejando. Que isso, que isso, que isso, que isso? Tá rolando porrada lá, ó. Fernando, ajuda a cavalinha aqui, Pocotô, ó. Um, dois, um. Ajuda aqui. Ah! Pegou. Ah, mas ninguém da follow-up, Pocotô. É, eu já dei uns 3 mil de dano aqui, velho. Um segundo, um segundo, eu vou puxar de novo. Tá bom, tá flash. Usou flash, tá flash. Usou flash, tá flash. Aqui, no gordão, no gordão. Ele vai usar o E, ele vai usar o E. O gordão tem E, o gordão tem E. Gente, eu vi sem copiar. Aperta contra o C. Galera, eu sou muito ruim mid, tá? Então, I'm so sorry, desde então. Ela tá sem curar, velho. Sai, 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 sai. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí, a foda. Aí, a foda. Não, bonecão. Você é meu counter, bonecão. Ai, não. Sai daqui, sai daqui, a Erelio. Sai daqui, Erelio. Não consigo acompanhar, Erelio. Eu não consigo acompanhar, Erelio. Então, acho que eu emocionei um pouquinho. Acontece. Ele tá sem mana, Pedro. Tu mata ele, porra. Oh, meu Deus. Mas não é só ele, caralho. Tá o Letitinho, tá todo mundo aqui, porra. Caralho. Cadê o time pra ajudar o cara lá, porra? Tô cavalgando. Tchau. Ninguém levanta, né? Volta aqui. Volta aqui. Poder oculto, levanta, Fernando. Tá safe. Caralho, molhou a minha cara aqui, Fernando. Acho bom você não sujar meu cabelo. Dó. Ferrou. Ok. Ele quis dar o W no Minion ali, eu matei na hora. O Lissim vai querer vir mid aqui, mas acho que eu consigo me curar o suficiente. Solado. 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 Caralho. Vai se fuder, cara. Tá safe. Ah, eu morri. Ah, Fernando. Galera, dragão, galera. Dragão. É muito importante para a gente e para o nosso top lane que tá fiddando como sempre. Moleque, no dia que eu fiddar, eu vou te dar o cu, moleque. Me dá aí, viado. Que time 1 na porra, cara? Caralho, eu não vou fiddar, eu não vou fiddar não, cara. Eu tô fazendo a barra do mal, eu tô forte pra caralho, cara. Só que, porra, tem o Irelia no Grave. Meu time não faz nada, cara. Que porra é essa? Que time 1 na porra, cara? Cara, tem de a... Ah, mano. Muito engraçado, mano. Se não é que fica fiddando e fica reclamando contigo, tá ligado? Aqui, 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 ele tá aqui, ó. Ah, eu vou morrer aqui, maninha. Ah, não, eu tô contigo. Cara, sacou a gavão, ele sim, tá com 30%. Meu amor, ele vai pular em mim, vai me amassar. Eu tô contigo, eu tô contigo. Tô erando ali sim, tô erando ali sim. Morri já. Olha isso, olha isso. O que que eu tô fazendo na jungle, velho? Porra, dificilão de gold pra mim. Dificilão de matar o Lee Sinfo de letalidade. Ai, seti-são, seti-são de gold pra mim. Eu espero que o Seven carregue esse jogo. Pô, tá foda, meu top lane tá fiddando pra caralho reclamando, isso que é foda. Caralho, irmão, fizeram dois play em mim, ninguém quer ver nada, mano. Até um monte, porra, que boneco de cavalinho ruim, irmão. Meu amigo. Caralho, Pelo, tá muito fraco, viado. Caralho, 900 de gold. Ah, na moral, dá não, pô. Eu tenho que jogar de trino da América pra carregar esses caras, pô. Saiba a frase do dia, porque ela não pode ter uma dica. Cadê, Fernando, cadê, tá sozinho. Aqui a Fernando, ó, pegou. Jogou, jogou a parede errada do Fernando. É que eu tava cego, porra. Mano, caralho, moleque, a gente não tem... Moleque, a gente não tem a nossa jungle, tá dominada, que porra é essa? Vai, vai no Lucian, vai no Lucian. Mano, eu não tenho o que fazer, cara. Olha esses caras, pô. Acaba com o jogo, Lucian, acaba com o jogo, Lucian. Boa! Ai, caralho. Boa, cara. Eu confio no meu card, só confio no meu card, papo reto. Eu confio no meu card, sei lá. Isso, pô, morreu. Tá outros. O que, 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 joca ele pra perto de tu. Caralho! O Neco, eu tava com o dobro de farm do Graves, mano. Porra é essa, cara? O Matheus falou assim, quando o final eu vou dar o cu, ele tá zero barco. Aqui, vira nesse cara aí, vira, vira, vira. Isso. Boa, galera. A frase do dia é... Volta aqui, seu puto. Caralho. Pegamos aqui, ô, acabou, ganhamos. Ô, Pedro. Tu jogou o Fino agora, vai pro reto O Matheus, como sempre, nem viu o que tu fez Tá fraco, viado, tá fraco Tá fraco, viado, tá fraco, viado Tá fraco e vai ter que dar o cu, viado O cara tá com 20 kills, porra Vão tomar no cu vocês dois aí Como é que vocês filhos da porra, como é que, cara, você já Você joga lá quantos anos, seus filhas das putas Pra você deixar o cara 20 kills, cara Matheus, você vai querer dar o cu Vai querer dar o cu pra quem? Me ajuda aqui, caralho, Liga, filha da puta Ah, vocês tão de satanagem, porra Vocês não quer jogar porra do jogo, não, vai se fuder Me ajuda aqui, mano Pra que isso, cara Tinha um ult, viado Vai, 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 vai A minha vida Boa Boa, clã, clã Matheus é o nosso novo uso, leigo Beleza O Julek é ruim O Julek é ruim, eu sou bom, porra O Julek é ruim Porra, mano Não sei quem é pior, mano Os cara que tão com o Lúcia 20 kills Ou o Carlos que tão com 20 kills Que porra é esse que jogaria? Eu sei quem é o pior, mano O time inimigo O Julek é ruim, eu sou bom, meu dia, hein Boa Andei pra lá e pra cá Os cara meteu os cara, porra Boa, boa É os cara que tão jogando, porra É isso, galera A gente ganhou só por causa do Matheus É isso, porra Vai, 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 vai Pode falar, Pedro É muito fã, né É muito fã, né, Pedro Pode falar, é muito fã Tu é muito fã, pô Tu vai falar o quê, pô Tu tenta me criticar, mas tu não consegue, pô Esse é o problema, pô Vocês tentam me criticar, mas não consegue Caralho, eu ganhei muito gold, velho Consegui te ajudar, mano Ah, eu fechei a G agora Boa, boa Caralho, boa, boa Caralho, na moral Tu jogou o fino, Cartus Ô, Cartus Tu Ele vai errar agora, tá suave Mas, Cartus Tu jogou o fino, Cartus Tá que tô dando visão Olha a foda É Até nem a build direito do Yasuo Se eu tô fazendo o bagulho aqui recomendado É isso Rodou, rodou Caralho, mano Caralho, eu não consigo acertar É só ele que eu não consigo acertar Vai no Gragas, vai no Gragas, vai no Gragas Vai nele, continua nele Você tá aqui, ó Boa Cuidado Vai, ultam, ultam, ultam Não TP do Graves, TP do Graves Caralho, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus Caralho Consegui o Zazone Caralho, boa Boa Ai, como é chá Ai, velho Como é difícil me criticar, cara Ai, graças a Deus que nosso time é bom Que teve vagabundo que tava 0-5 aí Agora tá pelo menos positivo Deve ser muito ruim me criticar, porra Deve ser muito ruim me criticar, porra Deve ser muito ruim me criticar, porra Gente, tô fazendo uma pergunta pra vocês Vocês me respondam com sinceridade Vocês acharam difícil carregá-lo? Tem que fazer, né, cara O cara não adianta, pô O cara sim vai tá forte, pô Can I stay? No